Música Good afternoon terceiro ano, vamos iniciar nossa aula de inglês? Bem, vocês lembram que nós começamos a estudar semana passada? Primeiro de tudo, nós começamos a nossa terceira unidade, né? E, para iniciar nossa terceira unidade com chave de ouro, nós começamos a falar sobre family, sobre família. Nessa família, nós vemos sister, que é irmã, brother, que é irmão, vemos mother e father, mãe e pai, ou tem um jeitinho mais carinhoso, mommy, dad. Vemos também grandfather, vovô, grandmother, vovó. Aqui nós vemos os tios, então, uncle é tio, aunt, tia. E aqui, cousins, são os primos. Agora que nós já relembramos a família, vamos abrir na página 34 do nosso livro. A segunda questão está dizendo, complete the crossword, completa a cruzadinha. Bem, na cruzadinha já tem um nome aqui, uma frase. I love my family. Você sabe o que quer dizer love? Amo, amor. Então, I quer dizer eu, love, eu amo, my, quer dizer minha, e family, família. Eu amo minha família. E agora você vai responder de acordo com a numeração. Onde tem o número 1? É aqui embaixo, né, irmão? Então, você vai colocar brother. E assim você vai fazer com todos os outros. Colocar a palavrinha que melhor se encaixa, tá bom? E qualquer dificuldade que você sentir, você pode voltar na página 32, que é a da família de Joe, e ver quem é cada um dos membros da família. E colocar aqui. Na quinta questão também, você vai unscrubble, você vai desembaralhar. O que? The words. Você vai desembaralhar as palavras. Então, aqui nós temos da letrinha A até a letrinha I. Você vai tentar desembaralhar todas as palavrinhas e descobrir que membro da família é esse. E na página 35 do nosso livro, temos a quarta questão, que diz Answer the questions about your family. Responda as perguntas sobre a sua família. Letter A. Letra A. Te dizendo, what is your father's name? Qual é o nome do seu? Father é pai. Então, você vai colocar o nome do seu pai aqui. Letter B. Letra B. What is your mother's name? Qual é o nome da sua? Mãe. Letter C. Letra C. Do you have brothers or sisters? What are their names? Você tem irmãos ou irmãs? Você vai colocar yes ou no. E depois você vai colocar, se a resposta for yes, você vai colocar o nome deles. Letter D. Letra D. What is the surname of your family? Qual é o sobrenome da sua família? O sobrenome é aquele nome que todo mundo da sua família tem. É aquele segundo ou último nome. Tá bom? Você vai colocar aqui também. Na sexta questão, você vai drown your family. Você vai desenhar a sua família. Pode ser só as pessoas que moram na sua casa. Na última questão, na quinta questão, você vai associar as imagens às palavras. Temos aqui, father, que quer dizer pai, sister, irmã, brother, irmão, grandfather, avô, grandmother, avó e mother. Você vai colocar todos de acordo com a figura. Quem é quem? E você sabia que hoje também é dia do estudante? E sabe quem são os estudantes? São vocês. Estuda até todo aquele que frequenta a escola, que estuda, que procura conhecimento. Então, Tia Tati, só tenho a desejar a vocês um feliz dia dos estudantes. E não esqueça, fique em casa e estude com a gente. See you! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri